Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma lembrancinha super fácil, tá? Usando fundo de garrafa pet, ó, TNT, cola quente e EVA. Vai ficar muito lindinha essa lembrancinha que você pode fazer pra presentear ou vender. Você vai abrir aqui assim o TNT, gente, colocar a garrafa pet no meio, tá vendo? E aí você vai fazer o que? Você vai juntar as quatro partes. Tá? As quatro partes aqui do TNT. Depois que você juntar as quatro partes, você vai amarrar. É que eu tô com uma mão só, então eu vou mostrar mais ou menos aqui, tá? Mas vocês vão entender. É só juntar as quatro partes e amarrar. E aí depois eu vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer. Tá vendo? Eu faço uma trouxinha, ó. Tá vendo? Amarrei aqui as quatro partes, ó. Aí é só a gente encaixando aqui pra dentro da garrafa pet e arrumando, tá? Então, vocês entenderam, né? Se eu pegar as quatro partes, vão juntar. Tá? Juntou, fazendo uma trouxinha. Vai amarrar aqui, ó, as quatro partes e vai colocar tudo dentro da garrafa pet. Aqui, assim, ó. Tá? E vão arrumando. Ó, gente, já ajeitei, tá vendo? Eu fui encaixando dentro da garrafa, tá? Fui arrumando, esticando. Aí ficou assim, ó. O potinho todo forrado. Agora eu vou enfeitar com o Papai Noel feito de EVA. Ó, eu cortei tudo no EVA, tá? O gorro. Aqui é o círculo que eu vou colocar no gorro. Aqui faz parte da luvinha. O rostinho, a luva, a barba, bigode, nariz. Essa parte aqui, gente, faz parte do gorro, tá? Que eu vou colocar aqui na beiradinha do gorro. Essa aqui é o bracinho dele, tá? E aqui a bota. Eu vou deixar a foto pra vocês, gente, de todas as pecinhas lá no meu blog. O blog na descrição pra quem quiser fazer, tá bom? Mas é muito fácil. Aqui, ó, eu vou dobrar o gorro e vou passar cola quente aqui, tá? E vou colar assim. Em volta, eu vou passar essa tirinha aqui depois que eu colar assim, tá? Eu vou passar essa tirinha em volta do gorro aqui embaixo, tá? Aí depois eu vou mostrar o que eu vou fazer com esse círculo. Aqui, gente, ó, no rostinho, eu vou colar a barba. Ó, tá? A barba assim. O bigode e o nariz. E vou colocar o gorro aqui na cabecinha, tá bom? Aí depois eu vou mostrar o que eu vou fazer com a bota e com as mãos. Ó, já colei o rostinho, gente, tá? Agora eu vou encaixar a cabeça aqui dentro, ó, do gorro. Tá? Que eu já colei tudo também. Aí eu vou enfiar a cabeça aqui e colar. Aí eu vou puxar essa pontinha aqui, ó, pra baixo. Vou colar e vou colocar esse círculo aqui, ó, tá? Mitando o pompom. Ó, gente, eu fiz dois cabelinhos aqui, ó, pra colocar também no papelão. Tá? Porque eu achei que ficou mais bonitinho colocando o cabelinho aqui. E depois colando o gorrinho. Colei a luva nessa tira vermelha aqui, tá? Agora eu vou colocar em volta essa tirinha branca aqui. E a cabeça, gente, ficou assim, ó. Depois que vocês fizerem tudo, gente, é só montar, tá? E colar aqui nesse potinho que a gente fez de garrafa pet. Ó, as botas, gente, eu vou colar aqui na frente, tá? Bem assim, ó, bem na frente mesmo. Ó, a mãozinha, gente, a gente cola assim em volta, como se ele estivesse abraçando o pote. Nesse jeito assim, ó. E a cabeça, eu vou colocar aqui dentro assim, ó, tá? Coladinho assim. Ó, colei na parte da frente a bota. E em volta aqui, ó, tá vendo? Colei a mão. Aí ficou assim como se ele estivesse agarrando o potinho. E a cabeça, gente, eu colei pro lado de dentro, ó, tá vendo? Aí ficou assim, ó. Aí aqui dentro, vocês vão colocar o que vocês quiserem. Bombom, marshmallow. Aí vocês vão dar o presente que vocês quiserem aqui dentro, gente. Olha que bonitinho. Uma lembrancinha super fácil de fazer, baratinha. Aí vocês podem também colocar no saquinho plástico depois, né? Pra poder ficar mais bonitinho ainda. Colocar um lacinho com uma fita. Vai ficar muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. E até o próximo vídeo.